Ah, fulaninho mau caráter. Já ouviu essa frase alguma vez já? Seja bem-vindo, líder. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa palavra que muitas vezes nós pronunciamos no mundo corporativo e pronunciamos no nosso dia a dia também, que é a palavra caráter. Caráter vem do grego e significa gravar. Se significa gravar, significa que é a marca mais evidente, é o sinal mais visível do que você é no seu interior. É o sinal mais visível da sua natureza interior. Aliado aos seus valores, caráter é o que faz você entrar em ação. O caráter é bem diferente de personalidade. E o líder 360 usa o seu caráter justamente para a tomada de decisões. Ele sabe o que faz parte, aquilo que é certo, aquilo que vai produzir resultados, aquilo que vai conduzir as pessoas à evolução. Caráter, junto com as habilidades do líder 360, ele faz exatamente a coisa boa acontecer. Eu venho falando em vários vídeos aqui, eu só quero reforçar juntamente com essa descrição de caráter, é que o líder 360, ele sabe qual é o preço que ele vai pagar. De todas as coisas que ele vai fazer, ele sabe qual é o custo, muitas vezes, do crescimento da sua carreira, de poder acumular algum patrimônio, de construir o seu legado, de ser lembrado depois que ele sai da companhia, das pessoas lembrarem dele como um líder eficaz, eficiente. E mais do que isso, o líder 360, quando ele junta o caráter dele, ele não faz somente pelas pessoas que ele ama. Ele não faz somente pelo bem daqueles da sua equipe, ele faz também por aqueles de outras equipes. Ele ama, é como diz assim, amar quem te ama é fácil. Quero ver amar aqueles que não te amam. E o líder 360 tem o caráter, ele tem a sua natureza fortalecida, essa natureza interior fortalecida, e ele faz realmente, pelo bem comum, ele abrange um número maior de pessoas. Quando a gente fala sobre coisas certas e coisas erradas, o que orienta essas decisões, ou a questionar, isso é certo e isso é errado, é a nossa natureza, é o nosso caráter aliado aos nossos valores, a nossa formação moral e ética, tudo aquilo que a gente aprendeu em família. Quando a gente pega todo esse contexto, o líder 360 põe em prática algumas ações, e ele sabe definir, se nós estamos falando do mundo corporativo, ele tem definições da empresa que ele trabalha, e aquilo tem que estar em comum acordo com as ideias e os valores dele, por isso ele toma a decisão certa. E ele, quando precisa tomar uma decisão certa, mas que vai custar um preço mais caro, porque ele precisa atingir um número maior de pessoas, ele faz a coisa acontecer. Muitas vezes, alguns líderes não tomam, o líder convencional, ele não toma decisões, até porque ele tem uma incapacidade, ele tem uma incompetência de entrar em ação. Falta uma competência nele, uma habilidade nele de pensar no todo, e muitas vezes não foi desenvolvido isso nele, pelo seu gestor, enfim, e por isso que ele faz a coisa acontecer meio que na porrada, meio que no empurrão. Falta relacionamento, falta amor entre as pessoas, e as pessoas deixam de entender, muitas vezes, que simplesmente é um comportamento indesejado. O líder 360, ele tem caráter, ele tem aquilo definido interiormente nele, ele sabe que ali atrás é um ser humano, e que o comportamento é mudado, e por isso ele ensina e desenvolve. Para encerrar esse vídeo de hoje, eu quero fazer uma leitura de um capítulo do livro do James Hunter, que se chama Como se tornar um líder servidor, princípios de liderança do livro Monge e o Executivo. Então se você quiser, está aqui, um super livro, e eu quero encerrar, então, falando sobre caráter, eu quero ler um trecho. Desenvolver firmeza moral significa ganhar essas batalhas até que a vitória se torne um hábito. É fácil amar as pessoas por quem temos afeição. Difícil é fazer a coisa certa, mesmo quando não temos vontade. E especialmente quando não temos vontade. Caráter é nossa força moral e ética, aquilo que guia nosso comportamento de acordo com os valores e princípios adequados. O que explica por que a liderança pode ser definida como caráter em ação. Os líderes 360 procuram usar essa habilidade, essa competência constantemente. Líder 360, você pode às vezes estar se questionando, Júnior, eu tenho um gestor acima de mim, vive gritando, nós temos um problema sério aqui na empresa, de assédio moral, de ações trabalhistas. O que eu faço? Seja você coautor, você é um líder 360, seja coautor do crescimento do seu gestor, seja verdadeiramente autêntico, use o seu caráter, use o seu sinal da sua natureza interior. Tudo aquilo que você fizer com a intenção reta, sabendo qual é o objetivo que você quer alcançar. Grandes líderes, líderes 360, que fazem a coisa boa acontecer, ele sabe qual é o objetivo que ele quer alcançar. E se o seu objetivo é desenvolver o seu gestor porque você quer mudar o cenário da empresa, escreva qual é o objetivo. E comece uma conversa dizendo, meu gestor, eu estou aqui hoje com o objetivo de... Tarará, tarará, tarará. Líder 360, muito obrigado, o vídeo de hoje já se estendeu um pouco mais. Deixa seu comentário aqui embaixo se tudo isso faz sentido sobre caráter. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.